No âmbito do seu estudo, a Comissão Independente pode hoje apresentar a seguinte síntese. 424 testemunhos recolhidos pelas diversas formas englobadas no trabalho da Comissão. Juntam-se a este número oito casos enviados até agora pela totalidade das 21 Comissões Diocesanas. Como já foi explicado anteriormente, o número mínimo de outras vítimas referidas nestes depoimentos será, no final, muitíssimo maior que as quatro centenas. E os abusos compreendem todas as formas descritas na lei portuguesa e que atualmente configuram crime público de abuso sexual de menores. Existem diversas situações em que o mesmo alegado abusador é referido por diferentes pessoas ao longo dos anos, o que reforça a noção de risco de persecução temporal deste tipo de atividade e em locais diversos onde vão sendo sucessivamente colocados para exercer atividade religiosa. Têm sido realizados contactos com a Polícia Judiciária sobre situações já reportadas a esta entidade e que, por isso mesmo, dispensam nova sinalização ao Ministério Público. Nós não transmitimos nenhum dos dados, nem à CEP, nem às Comissões Diocesanas. A única entidade a quem nós transmitimos alguns dados é ao Ministério Público. Exatamente no caso dos testemunhos configurarem a prática de um crime estarem, possivelmente, dentro do prazo de procedimento criminal. E, quando eu digo possivelmente, já de outra vez tivemos a ocasião de falar nisso, nós não somos nós quem julga a prescrição. E, portanto, nós damos sempre uma margem de erro e enviamos para o Ministério Público alguns casos que na nossa perspectiva estarão prescritos, mas deve ser o Ministério Público a dizer. E, portanto, nós temos o Ministério Público, mas deve ser o Ministério Público a dizer.